Música Lhe conheci numa casinha pequenina Muito modesta o sualho era de chão Entre as paredes sua amiga era pobreza Era tão pouco a migalha do seu pão Lhe dei a mão, melhorei a sua vida Já era linda, mas bonita ainda ficou Só eu não sei se foi por pena ou por amor Que este infeliz da miséria lhe tirou Com sacrifício eu lhe trouxe pra cidade E o meu pão que era maior eu reparti Meu coração que pertencia para outra Busquei de volta e também lhe ofereci Meu coração que pertencia para outra Busquei de volta e também lhe ofereci Seu coração você também me presenteou Me enganou, você mentiu que era só meu Há poucos dias encontrei com outro dono Do coração que você me ofereceu Eu lutei, eu briguei por meu amor Pra defender-lhe da miséria outra vez Lhe defendi, mas fiquei dali pra cá Desiludido com tudo que você fez Ultimamente nós vivemos só brigando Você provoca a nossa separação Só tem conforto no seu lindo apartamento E não precisa mais de quem lhe deu a mão Só tem conforto no seu lindo apartamento E não precisa mais de quem lhe deu a mão Não vá pensar que a vida só tem uma escada Esta que sobe, subiste e você conhece Desconfiei do seu amor, não lhe mostrei Há outra escada que na vida a gente desce Depois que desce a escada do castigo É muito tarde para se arrepender Aí se vê que a vida não vale nada Não vale nada, mas vale a pena viver Embora eu sofra, sinto muito a falta sua Me mande embora, vou agora, é natural Toda mulher sem coração e sem juízo Cedou mais tarde e ela sempre paga mal Toda mulher sem coração e sem juízo Cedou mais tarde e ela sempre paga mal